O Agenda Econômica está de volta conversando sobre o aumento do desemprego no Brasil. Nosso convidado é o economista Max Leno de Almeida, do Diese. Vamos ver o que pensam dois senadores que nós ouvimos sobre este tema. Aumentando o desemprego, os brasileiros ficam sem renda e isso retraia a economia cada vez mais. Retraindo a economia, aumenta o desemprego. Ou seja, é um círculo vicioso que precisa ser rompido. É preciso que o Brasil retome o seu caminho do crescimento e desenvolvimento, que esses empregos voltem a ser ofertados. A inflação começa a cair. No mês passado ela ficou em 0,76, num viés de queda bastante significativo. E acreditamos que logo, logo vamos ter também uma redução da taxa básica Selic. E isso terá uma repercussão muito forte. Inicialmente nas micro e pequenas empresas e em seguida em toda a economia. Portanto, esse quadro que nós tivemos desemprego em 2015, nesse início de 2016, começa a reverter. Max, o senador Flecha Ribeiro fala da necessidade de se reverter esse ciclo vicioso da queda de emprego e inflação. E o senador Pimentel fala, traça um panorama um pouco mais otimista. Como é que você avalia isso aí? Você acha que a gente está num momento de inflexão da curva ou ela continua descendo mesmo? Eu acho que num primeiro momento, retomando as falas dos senadores, tem alguns aspectos importantes que acho que dá para destacar. Por exemplo, a importância do tema mercado de trabalho, já que ele envolve não apenas aspectos microeconômicos, quer dizer, a relação entre as empresas, consumidores e os próprios, as pessoas que estão sendo empregadas para a geração de bens e serviços. O contexto macroeconômico, que é a geração justamente de demanda agregada e consequentemente de riqueza para o país. E não podemos esquecer que quando tratamos do tema mercado de trabalho, tem alguns aspectos socioeconômicos de extrema relevância que foram muito bem apontados e destacados pelo senador. O aspecto do aumento do rendimento, as condições de trabalho, as questões relacionadas ao fato de que o trabalho acaba sendo um forte gerador no que diz respeito de perspectivas para as famílias. Então, muitos temas estão muito relacionados com a dinâmica do mercado de trabalho. A questão da produtividade, a questão da rotatividade e o que nós estamos comentando aqui, que é a questão do emprego e do desemprego. Além do mais, a fala do outro senador destaca com bastante propriedade os elementos que estão muito relacionados à também dinâmica do mercado de trabalho, que é a condução tanto da política fiscal, como também da política monetária e também da política cambial, que são os três elementos importantes que a gente pode destacar, que também influenciam na dinâmica do mercado de trabalho. Isso, mas não falamos ainda de política nesse momento, né? É, exatamente. Para não entrarmos na questão política propriamente dita. Porque no campo econômico, essas políticas acabam sendo o fio condutor do que acontece na economia como um todo. Por exemplo, o senador citou a questão da taxa Selic, que é um instrumento que é utilizado, do seu ponto de vista, da política monetária. Quando a gente tem uma taxa Selic de 14,25%, ela é uma taxa que inibe muitos investimentos privados, acaba tendo outros rebatimentos no que diz respeito à condução da política macroeconômica. E, claro, quando você tem uma redução, por exemplo, de investimentos no campo das empresas, isso também tem rebatimentos na geração de emprego para os próximos anos. A perspectiva, segundo o senador, é de que essa taxa de atualmente 14,25%, ela possa ser revista. E isso acaba sinalizando um cenário que pode ser, né? Aí a gente tem que analisar os próximos números da taxa de desemprego para os próximos meses e até para os próximos anos, para saber qual realmente vai ser o impacto dessa eventual redução da taxa Selic. E o outro elemento que foi citado pelo senador, de muita propriedade, por sinal, é a questão inflacionária. O que a gente tem percebido é que no último ano, em 2015, a inflação acabou sendo mais alta do que em outros anos, acabou tendo rebatimentos no rendimento das famílias, né? Isso acabou resultando numa redução em termos reais da remuneração, do rendimento dos ocupados no mercado de trabalho. E o que se verifica, pelo menos em termos de estimativas para o ano de 2016, é que esse patamar inflacionário poderá vir a ser menor, evidentemente depende também da performance dos preços até o final do ano, o que pode também ser um dado positivo, comparado a 2015, quando a inflação foi muito elevada, em termos do rendimento médio real dos ocupados no âmbito do mercado de trabalho. Essa questão do trabalho e da economia no país, ela é muito diferente de acordo com a região, até porque o país é muito grande mesmo. Mas a gente teve, segundo os números do IBGE, em 2015, uma disparidade fenomenal. O Nordeste foi a região com maior índice de desemprego, um índice de 10,5%, e a região Sul, com menor índice de desemprego, ficou em 1,9%. Ou seja, você tem aí uma disparidade tremenda entre essas duas regiões. Isso significa que as políticas de inclusão do Nordeste na vida econômica não funcionaram? Bom, acho que tem a ver, primeiro, com a diferença entre setores, né? Que dinamizam as economias dessas respectivas regiões. A gente percebe que determinados setores, ao longo dos anos, tiveram performances mais ruins do que outros, como, por exemplo, o setor agrícola ou agropecuária, né? Teve uma redução não muito satisfatória nos últimos anos, e isso acaba tendo rebatimentos nas regiões onde esse setor tem maior prevalência. E o Nordeste ainda é muito agrícola, né? Nós temos ainda muitas regiões, pelo menos do Norte e Nordeste até Centro-Oeste, em que a sua economia gira em torno do setor primário, até mesmo do setor secundário, mas também fortemente do setor primário. Eu acho que houve... Não, por coincidência, nessas regiões a gente tem os trabalhadores de menor índice de escolaridade, né? A gente já tem, segundo os números do IBGE, 51% da nossa população economicamente ativa, dos empregados, né? Com o segundo grau completo, mas os que têm nem o primeiro grau completo estão em sua maioria no Norte e Nordeste do país. É, porém, acho que outro fator também importante que acaba mostrando essa diferenciação é histórico do próprio país, né? Que a gente tem disparidades regionais, né? Já acentuadas no âmbito da economia brasileira. Isso não é de hoje, né? Historicamente, o Brasil sempre apresentou essas diferenciações, não só apenas na performance de determinados estados, mas também na dinâmica de outras regiões, principalmente do Norte e do Nordeste, que acabam se diferenciando ou se distanciando da realidade econômica do país e também dessas regiões que são, digamos, que tiveram o maior crescimento dos seus produtos internos brutos e também uma maior participação dos seus setores. É claro que nos últimos anos a gente percebeu também alguns movimentos no sentido de tentar fortalecer essas regiões a partir das migrações, né? De empresas que acabaram por conta... E aproveitando, inclusive, um pouquinho da guerra fiscal, dos incentivos fiscais, né? Inclusive, entrando numa questão polêmica que envolve a chamada guerra fiscal entre estados, né? No sentido de trazer essas... ou levar essas... essas indústrias ou essas grandes corporações para as suas respectivas regiões. Mas foram iniciativas no campo dessas regiões no intuito de fazer com que houvesse uma maior dinamização, né? Tanto no caso, principalmente, da região Nordeste, onde muitas indústrias automobilísticas acabaram se instalando por lá, né? Muitos segmentos do próprio setor serviços acabaram migrando para essas regiões, né? Foram iniciativas que acabaram incrementando ainda mais esse fenômeno chamado guerra fiscal, né? Mas... e que foram também influenciadas por fatores relacionados a isenções, né? Que foram efetivamente estabelecidas para que esses setores pudessem migrar para essas regiões. Mas essa migração... Ainda assim, né? A gente percebe que se nós analisarmos o Brasil como um todo, essas diferenças ainda persistem, né? Essa migração levou, de certa forma, a uma elevação da faixa salarial nessas regiões, principalmente Nordeste e Norte, né? Segundo os dados do IBGE, o que a gente viu é que a massa, a faixa salarial não caiu, ou seja, não teve um achatamento de salário para quem está empregado. O que você tem, o problema mesmo é com quem ainda não conseguiu entrar no mercado do trabalho, que agora não tem vagas. É, e aí, no que diz respeito a essa não geração de postos de trabalho, né? De mais fácil. Aí a gente volta ao que nós comentamos no bloco anterior, que é o comportamento que vem ocorrendo no âmbito do mercado de trabalho brasileiro, né? Quer dizer, associado à questão do menor dinamismo econômico nos últimos anos, né? De 2015 para cá, a gente tem percebido que os resultados em termos de produção não são muito satisfatórios, né? A gente percebe que há uma relação, sim, entre a produção de bens e serviços e também a geração de ocupações, né? E produtividade, quando a gente fala de produtividade no país, também tem a... Quer dizer, a gente, a produção como um todo não vem sendo implementada. E a produtividade das empresas, quer dizer, como é que elas estão? Elas estão produzindo o que podem produzir com a sua capacidade instalada? É, e isso também é um dado que a gente tem percebido que acaba influenciando a realidade econômica brasileira atual, tendo em vista que se nós pegarmos as últimas informações da capacidade instalada das empresas, elas também vêm reduzindo, né? Ou seja, elas estão com suas capacidades instaladas ociosas, né? O que sinaliza também essa perspectiva de que, né? Um outro elemento que é a expectativa dos agentes econômicos, né? Porque a economia, de uma forma geral, ela também é muito movida pelas expectativas dos agentes, né? Dos consumidores, das empresas, do próprio governo, né? E essas expectativas, pelo menos nesse momento em que a economia se encontra, não são as expectativas tão positivas. E isso tem rebatimento nesse indicador que você acabou de mencionar, que é a chamada capacidade instalada das empresas, com impacto, evidentemente, nos números relacionados à produtividade, né? De setores, de regiões, do país. Para a gente encerrar, um relatório da OIT divulgado, da Organização Internacional do Trabalho, né? Divulgado no começo do ano, no fim de janeiro, indica um aumento do desemprego no mundo como um todo. Os países desenvolvidos, alguns da Europa, uma parte da Europa, uma parte da América do Norte, ainda tem uma situação de aumento de emprego, mas a grande maioria está em plena fase de aumento do desemprego. E aí, esse relatório cita especificamente o Brasil e a China, muito por conta da redução da economia da China. Então, o Brasil está atrelado demais a esse esquema produtivo da grande indústria e da produção de commodities para exportar? Sim, né? A gente não pode desvincular a realidade da economia brasileira, né? Não podemos analisar a realidade da economia brasileira sem inserir a economia brasileira nesse contexto que a gente chama de globalização. A globalização, ela evidencia o fato de que as relações comerciais entre os países, elas se intensificaram muito nos últimos anos, fruto justamente dessa relação entre os países. O Brasil hoje tem como um dos principais parceiros comerciais a China, também os Estados Unidos, a própria Argentina, a Alemanha. E o Brasil, nesse cenário das relações comerciais, a gente tem sido caracterizado como um forte exportador de commodities, né? É soja, petróleo, minério de ferro, né? Matéria termo, basicamente, e alimentos, né? Isso, então esses produtos que a gente, né? Historicamente, a gente acabou sendo, né? Um grande exportador desse produto chamado, né? Desses produtos que compõem as chamadas commodities e a relação com a China, ela é muito próxima também nesse sentido. O Brasil exporta muito e importa muitos produtos também da China. Max, isso vai dar um outro programa, mas por hoje a gente precisa terminar. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Nilka, agradeço a oportunidade e me disponho a alguma próxima oportunidade. Estamos aqui debatendo outros assuntos da Agenda Econômica. Com certeza. A Agenda Econômica fica por aqui. Fale conosco, mande suas sugestões e comentários pelo telefone 0800 612211. A ligação é gratuita. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse a nossa página na internet. senado.leg.br.tv Muito obrigada por nos acompanhar. Até a próxima Agenda Econômica. Agenda Econômica. Legenda Adriana Zanotto